Eu não consigo tocar notas repetidas, porque às vezes eu vou tocar nota repetida e não sai o som, às vezes sai duro, às vezes, quer dizer, eu não tenho controle da língua, né? Parece que a língua tem vida própria, né? Então, na verdade, qual que é o grande pulo do gato, né? Até também já fiz uma live falando só sobre notas repetidas, mas aqui a gente vai fazer uma dica rápida, né, pra vocês. Então, geralmente, quando a gente quer articular, né, a gente tem uma sucessão de notas repetidas, a gente tem que pensar como se fosse, né, a gente tocar aqui no piano, né, ó. A língua vai ter o papel de só, né, demarcar, né, essa mesma nota, não de parar o fluxo, assim, né, ó. Não, ela só vai demarcar, né, essa repetição. Então, tem que ser muito leve esse contato da língua com a palheta, né? Então, por isso que eu utilizo muito, né, esse termo du. Du, 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 du. E pra gente conseguir fazer essa nota repetida, é importantíssimo a gente não parar o fluxo de ar, né? Então, imagina que a gente tá lá com um copo, cheio de água, um canudinho, né? Então, a gente vai assoprar, né, esse canudinho e vai fazer esse golpe de língua no du, mas as borbulhas, né, as bolhas, bolhas de ar na água não podem parar. Então, a gente respira, né, com o diafragma. Du, 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 du. Então, em nenhum momento eu parei o fluxo de ar. Porque, olha só, se você parar o fluxo de ar, você vai interromper, né, o som. Então, vai ficar assim, ó. Du, 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 du. E não pode, é. Du, 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 du. A língua que vai tá dando, né, essa repetição da nota, né? Não a garganta interrompendo ou abrindo o fluxo de ar, né? Então, você tem que manter o fluxo de ar contínuo e a língua que vai fazer essa marcação, né? Olha só, sonoramente, como fica. Vamos pegar aqui a nota Si, né, só pra ficar mais fácil pra gente entender, ó. Certo? Então, eu respirei, né, o fluxo de ar tá constante e a língua... Du, 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 du. Se eu parar o fluxo de ar, a gente vai tá cortando, né? Daí não vai soar legal. Olha só. Além, né, de parar o fluxo de ar, eu também tô parando com a língua. Du, 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 du... O que que eu fiz? Eu parei aqui, né, o fluxo de ar e parei a língua, né, na palheta. Então, eu fiz assim, ó. Du, du, du... E não. Pra gente fazer a repetição, né, bem leve, né? E sem parar o fluxo de ar, a gente tem que fazer assim, ó. Du, 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 du... Ou seja, a língua ataca a palheta, né, com o du, e já volta, ó. Du, du, du... É muito mais importante, né, a saída do que a chegada. Porque quando você pensa na chegada, você força a palheta, né? Du, du, du... E não é... Du, du, du... Como se fosse o estilingue, né? Você puxa e solta. Então, você tem que pensar a língua como se fosse quando você solta o estilingue. Du, 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 du... Com isso fica mais leve. Última vez, olha só. Ok, pessoal? Então, essa foi a dica de notas repetidas. Lembrando, então, né? Deixar aqui o fluxo de ar constante, sem travar aqui a garganta, sem parar a emissão, né? E o golpe bem leve, pensando mais na saída. Du, du, du... Fez o golpe, né, o contato da língua com a palheta, não repousa na palheta. A língua volta. Du, du, du... Ok? Ok?